É assim que você pode lidar com as críticas no dia a dia. Uma coisa não tem jeito. Se você quer ser um empresário de sucesso, como você está falando para mim, não tem jeito, cara. Vai ter crítica. Porque para você ter sucesso na vida, você vai ter que se posicionar. Você vai ter que defender uma ideia, vai ter que defender uma opinião. Você vai ser um formador de opinião. Existem pessoas que pensam o contrário. Existem pessoas que pensam totalmente o oposto do que você pensa. Mas isso não é só você que está falando para mim que você quer ser um empresário de sucesso. Isso, se você quiser ser uma pessoa relevante, se destacar na sua família, vai acontecer isso. Se você quiser se destacar na empresa que você é funcionário, vai acontecer isso. Porque sempre tem alguém que é o do contra. Quando eu falo do contra, a pessoa tem o pensamento contrário. Vai nesse sentido. E como é que você pode lidar com esses desafios de críticas? Que vai aparecer. E até antes de falar isso, eu falo para você o seguinte. Não quer receber crítica? Não quer ninguém falando nada ao contrário do que você fala? É só você não ter relevância nenhuma em nada. Não se destacar em nada. Aí ninguém vai falar nada. Inclusive, eu vou falar para você daqui a pouco uma coisa que aconteceu comigo. Mas vamos lá. Como é que você pode lidar com isso? O seguinte. Se for uma pessoa que falar direto para você, que é difícil acontecer, né? Mas se ela falar direto para você, é só você explorar mais o que ela está querendo dizer com isso. Como é que você faz? Pergunta. A pessoa fala assim. Olha, o que você está falando aí é mó besteira. O besteira é genérico. Então, você vai perguntar para ela, tá, especificamente, o que é besteira? Aonde que você achou que é besteira? E aí você sempre usa a palavra especificamente para ela poder especificar melhor do que ela está se referindo. Ah, agora é fofoca. Que é um caso que eu vou contar para você. Eu vou contar para você já já o que aconteceu comigo. Ah, mas é fofoca de alguém que veio falar com você de outro. Cara, entra para um lado e sai para o outro. Porque o que a pessoa, às vezes, está esperando é realmente que você vai lá revidar. A pessoa está esperando que você vai dar uma respostinha. A pessoa está esperando que você vai lá tirar satisfação. E quando você não faz nada, o negócio fica meio no ar. Caramba, eu falei isso da pessoa, critiquei a pessoa e não surgiu efeito nenhum. Então, quando não surge efeito, a pessoa que está criticando, ela para. Ela vai paralisar. Porque não tem mais um porque ela dar continuidade. Agora, tem pessoas que, como no seu caso, trabalha com desenvolvimento humano, que tem que se expor, faz vídeo na internet, faz vídeo no Facebook. Vai acontecer de um monte de gente lá ficar colocando no comentário, colocando besteira. Ah, porque o que você está falando é uma merda. Porque você está falando é besteira demais. Porque não tem nada a ver. Ah, porque isso é uma enganação. Vai acontecer isso. E aí é o seguinte. Lógico, no primeiro instante, como você é sozinho, talvez você vai responder lá como. Olha, pô, fala para mim aonde que eu estou falando besteira. Demonstra para mim, pô, o que já aconteceu com você para você achar que isso não funciona. Então, troca uma ideia com a pessoa. Não tenta revidar. Porque a pessoa, se você revida, é o que a pessoa está esperando, talvez. E aí fica gerando confusão, discussão e não vale a pena. E você não está lá para isso, entendeu? Você não está lá para ficar discutindo com ninguém. Você está lá para só colocar a sua opinião e defender o que você acredita. Então, essas três maneiras. Se for pessoalmente, é assim. Se for numa fofoca, ignora. E se for nas redes sociais, você sempre tem que explorar de uma forma para entender melhor qual o modelo de mundo, qual o modelo mental daquela pessoa. Por que ela está falando isso? Entendeu? É assim que funciona. Agora, para vocês terem uma ideia, aconteceu comigo esses dias. Um amigo meu que é empresário, tem uma empresa na área de desenvolvimento humano. E ele estava com uma outra pessoa, que também é empresário, que tem uma empresa na área de desenvolvimento humano. E ele chegou e falou assim, cara, como é que pode... Olha só o nível que chega a situação. Como é que pode o Wilton estar tendo essa repercussão toda, esse reconhecimento, estar fazendo esse sucesso todo? Olha o que o cara falou para ele. O Wilton, totalmente fora do peso, está gordo para caramba. É assim que ele falou para a pessoa. O Wilton é negão. E o Wilton fala como se estivesse batendo papo no churrasco com todo mundo. Às vezes fala, engole palavra, fala coisa errada, como se estivesse num bate-papo. Como é que um cara desse está fazendo sucesso dentro do universo do mundo de desenvolvimento humano? Isso foi literalmente o que ele falou para o outro empresário, que também trabalha dentro desse segmento. Quando ele falou isso para mim, algumas pessoas que estavam junto com a gente, estavam todas preocupadas. Nossa, Wilton, não liga. Nossa, Wilton, não esquenta a cabeça com isso. Se eu fosse preocupado com isso, eu não tinha saído de líder de uma empresa quando eu era funcionário e chegar dentro do hall lá, dos maiores executivos da empresa, sabe? Porque lá também tinha a mesma coisa. Então, e hoje, eu não vou ficar preocupado que o cara falou isso para mim. Cara, é o mundo dele. Agora, o que me dá pena é uma pessoa que fala isso, é um empresário na área de desenvolvimento humano, prega que não pode ter julgamento, que todas as pessoas podem fazer o que quiser e tal, e tem esse meu dedo de pensamento. Então, se ele falou isso pensando que eu ia revidar, que eu ia tirar satisfação, que eu ia fazer alguma coisa, não, cara, muito pelo contrário. Sabe como é que eu penso isso? É que eu estou incomodando já. É isso que eu tiro de lição. Se estão falando, é porque eu estou incomodando, porque ninguém atira pedra em cachorro morto. E aí Legenda Adriana Zanotto